Hoje eu estou aqui na linda cidade de Limeira e trago uma super dica pra você que sempre quis ter o seu negócio. Você precisa conhecer o Shopping Faraó Limeira. Oportunidade pra você ganhar dinheiro com a revenda de semi-joias. Venda no atacado com preços e condições imperdíveis. O Shopping Faraó Limeira tem grandes marcas, lojas climatizadas, todas com semi-joias lindíssimas pra você revender aí na sua cidade. São semi-joias com pedras, micro-zircônia, pratarias e muito mais. Você vai fazer as suas compras com todo o conforto e segurança de um shopping. O Shopping Faraó também tem um delicioso café, com salgados, doces e refeições. E mais, um espaço pra descanso e também para negociações. O Shopping Faraó é a opção perfeita pra você ser uma empreendedora e ganhar muito dinheiro com a revenda de semi-joias. Shopping Faraó, aqui na Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, 1400, no Jardim Glória, em Limeira. O telefone é o 19-3442-2337. E o Shopping Faraó também está nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Até a próxima. Até a próxima.